E aí, pessoal? De boa! Bora pra mais um review! Só que eu comecei o vídeo errado, editor. Dá pra colocar nos erros? Não sei. Então, bora lá de novo. E aí, pessoal? De boa! Bora pra mais um review. E se você ainda não me conhece, eu sou o Adre, barbeiro aqui em Portugal. E tudo aqui no canal é feito com muito carinho, muita dedicação e muito amor pra você. E aqui é sem enrolação. Bora pra mais um vídeo chave demais. Bora ver o que é isso aqui. Eu acho. Eu acho que eu sei o que é. Acho que eu sei o que é. Bora ver? Vocês pediram. Vocês pedem, eu trago. Aqui não tem erro. Não tem dessa. Como eu disse, tem enrolação. Acho que é uma shaver, né? É ela mesmo. É Pop Barbers que vocês pediram, não é? É Pop Barbers? Então, bora lá. Bora ver se é a Braba Memo. Olha só. Mano, a caixa já impressionou, hein? Vocês pediram tanto máquinas da Pop Barbers, né? Olha só. Pop Barbers, como eu já falei em alguns vídeos, o pessoal fala que é a mesma fábrica. Vem do mesmo lugar. Tanto JRL, Pop Barbers e Made Show. Então, pô, se eu sei que a Made Show é qualidade, acredito que essa aqui também vai ser muita qualidade, né? Aqui já prometem 9.000 RPM. Tem uma lâmina de ouro, que é hipoalergênica, o que é muito bom. Carrega por USB e tem uma bateria aí pra poder utilizar por 60 minutos, né? Pra poder utilizar por 1 hora. Ela tem uma carga rápida, que tem uma carga completa de 1 hora e meia, o que é interessante. E a bateria dela é de 600 miliamperes. Vou abrir nos cuidados aqui, que tem mais um plástico, né? Olha só, olha só. Já vou mostrar nos mínimos detalhes, né? Só pra você ver, pra ter a experiência de quando eu tô abrindo a caixa. Mas, vamos lá. A caixa é muito boa, a qualidade da caixa é muito boa, olha só. Muito bem embalada. Mano, eu jurava que essa shaver era muito pesada. Mano, até parece que não tem nada, parece que é só a carcaça. Tem até medo. Nossa, mas é muito leve. Vamos ver o que mais vem dentro da caixa. USB. De lei. Eu achei que era Type-C, mas é um USB antigo. Depois eu vou mostrar como que é. Manualzinho. Não vem lâmina extra. Vem esse saquinho aqui pra poder transportar. Escovinha de limpeza básica. Que a gente quer ver. É a menina mesmo. Então, bora. Cara, é muito leve. Muito bonita, né? Muito. O design dela tá sensacional. Já vou mostrar aí nos detalhes, né? Mas, não aguento não. Já quero mostrar assim também pra você ver. Cara, o design tá sensacional. Bora ver, né? Aquilo. Reflete pra caramba, né? Eu não aguento. Eu não consigo ficar com essas marcas assim, não. A Babyliss que eu tinha, quem me acompanha, lembra que eu lixei a Babyliss toda. Porque, mano, refletia demais. Cara, mas tá linda. Essa aqui daria muita dó de lixar. Eu achei que era imã igual a Babyliss, mas não. E já comparando assim com a Babyliss, né? Ela tem 9 mil... Falam, prometem 9 mil RPM. Eu acho que a Babyliss são 11 mil. Mas o pessoal fala super bem dessa aqui. Super bem. Muito parecido, né? Até o jeito que tá escrito Pop Barbers. É como se fosse a Babyliss. O vermelho e branco. Aqui nela fala que a bateria é 1000 miliamperes. Na caixinha dizia 600. Vamos jogar que é 1000, então. Vamos ver ela trabalhando? Caraca, velho. Nossa. Primeiras impressões. Primeira impressão, na verdade, né? Muito, muito, muito power. Já tínhamos falado, tanto vocês comentando. Aluno do Adre Barbeiro Premium. Já tinha falado que ela é muito forte. Que é a que briga de frente com a Babyliss. Cara, é muito forte. Muito forte. Mas já vou falar a primeira impressão. O ruído. É aquilo, né? Não dá pra ter perfeição em tudo. Se a máquina é muito forte, vai ter ruído. Entendeu? Logicamente. Não é bem assim também, né? Tipo, a de corte, a de Avel. Que eu trouxe aqui no canal. Era muito forte. Não tinha ruído nenhum naquela máquina. Mas também não é uma shaver, né? Não dá pra comparar. A Babyliss mesmo, que eu tinha. Acho que até tem aqui. É muito forte. Mas faz muito barulho. Entendeu? Muito barulho. Principalmente depois de um tempo de uso. Mas essa aqui, cara, a força dela me surpreendeu. Nossa. Vai limpar até a alma. Mas bora ver mais detalhes? Bora pra aquele edit. Chave. Very nice. Amazing. Bora lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E pra poder comparar então com a Pop Barbers, o que é que eu trouxe? Primeiro, Babyliss, até um crime né, o que é que eu falei, toda lixada, mas o crime é o peso dela, 269. Depois disso, Wmark NG987, que hoje é a minha principal, 124. Nossa, é menos da metade da Babyliss, menos da metade, 124. E a Pop Barbers, 153. Então, a Wmark ainda é mais leve, mas pô, o peso 153 agora. Muito bacana né, o peso da Pop Barbers, 153. E já vou aproveitar pra ligar ela aí, já comparar o barulho dela com a Babyliss. Pop Barbers. Babyliss. Nossa, dá pra ver que a Babyliss é um pouco mais forte né, mas o ruído também é muito maior. Agora, Wmark. Dá pra ver que o ruído, o Power é menor. Ó, Pop Barbers. Wmark. Wmark também não tá carregada, mas mesmo assim, não nota bem a diferença. E aí 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 Dessa vez, deixei de testar em mim também Assim que você já vai ver o barulho bem de perto E o quanto ela limpa, né? Apesar que tem muita barba não, mas vamos lá Mano, eu deixo muito liso Ela deixa muito, muito liso O ruído é um pouco alto? É Cara, deixou muito, muito, muito liso Top, hein? Considerações finais Pop Barber P600 Mano, me surpreendeu, hein? Anota aí que essa é a top Tá dentro das top 3 shavers melhores que eu já utilizei É isso mesmo, você vai entender o porquê Vou tentar pontuar daquela forma que eu falei um tempo atrás Então, potência Mano, potência Pelo custo-benefício, pelo que ela oferece Posso dar um 9 pra essa shaver Porque é muito Mas muito potente Cara, eu acho que ela chega a brigar com a Babyliss sim Você viu que eu liguei a Babyliss do lado A Babyliss dá um RPM assim mais forte Mas essa que é muito leve Entendeu? Então, nossa, já partindo pro peso Cara, vou dar mais um 9 pra ela em questão de peso Porque é muito leve É muito leve Ela dá essa sensação de ter esse corpo de metal, né? Mas provavelmente é plástico Eu acho que ela tem tipo uma capa, não sei Que dá essa sensação de ser de metal Mas não é metal, entendeu? Então, o peso é muito leve É aquilo Beleza, não se põe na mesa Mas, né? Se for dar uma pontuação pra ergonomia Junto com design, cara Mais um 9 Mais um 8 9 9 Que é sensacional A pegada dela Não sei se por ser quadrada Ou não sei Mas é muito, muito interessante Muito bacana O jeito que ela fica na mão Gostei mesmo Ruído Aí, a pontuação abaixa, né? Cara, pra um ruído Tão alto assim Não sei, hein? Vou ligar de novo Olha só Nossa, o medidor de decibéis Ainda não chegou Pra eu saber quantos decibéis Mas, sei lá De 1 a 10, assim A W Mark é muito silenciosa, né? A 9, 8, 7 Pra essa aqui eu vou dar uma pontuação 5 Em questão de ruído Porque é muito alta, entendeu? Tem que colocar isso na balança, né? Porque, pô O cliente vai ficar ouvindo aquilo ali um tempo, né? Então É de se colocar na balança Bateria Cara, ela não descarregou na minha mão Eu já usei em vários cortes Já usei em mim Já usei várias vezes Não descarregou Então é assim O ideal era que ela descarregasse na minha mão E eu tivesse conseguido anotar Sendo bem sincero E bem transparente com você O ideal mesmo era isso Mas como não aconteceu Eu vou jogar uma média, assim Pra bateria de 7 Oito É difícil A bateria vai ser bem difícil Eu pontuar Sendo bem sincero com você Vou colocar um 7 Que eu já utilizei várias vezes E não senti perca de potência Então vamos deixar um 7 Pra bateria Cara, a lâmina Eu acho que é bem fina Não deu pra me mostrar a lâmina Mas a lâmina deve ser É muito fina Muito fina Porque deixa muito liso Eu cheguei até Passando na sobrancelha Pra fazer um teste E você chega a sentir Que tá quente Normalmente acontece isso Quando o zero É muito bom Então a lâmina é bem bacana Cara, nem tem mais O que falar da shaver Shaver na parte prática É um pouco difícil, né Trazer a prática com a shaver É só mostrando basicamente O quanto ela deixa liso A potência O quanto ela limpa de primeira Então assim Na prática eu gostei muito Pra fazer degradê Não sei É porque é nova também, né Mas tá cortando demais Demais Entre ela A NG987 Que eu também gosto muito É a minha principal hoje A NG987 Provavelmente eu vou continuar Com a NG987 A TX1 também Acho que essas três brigam Mas eu preferi essa Do que a TX1 Essa do que a TX1 Acho que essa que só briga Com a WMark Dessas últimas que eu utilizei Mas cara Não é assim Entre essa e a WMark também Daquele jeito Eu acho que ainda ia nessa Porque tá mais potente Tá mais forte É questão de você analisar Os pontos que eu citei Analisa a WMark também Se você acha ela interessante Porque é mais bonita Talvez você já usa a WMark Então difícil Eu não tô aqui pra comparar Com outra máquina Mas eu sei que vocês Sempre querem saber Qual a opinião Entre outras máquinas Então é questão de você analisar É questão de você analisar Ver qual que você acha Mais interessante também Tá aí a pontuação Eu quero saber O que você achou Se você tem Qual que é a sua opinião Sobre a máquina Você tem gostado E quero saber Qual máquina Você quer que eu traga Aqui no canal Deixa seu comentário Traz essa máquina Traz essa máquina Que eu vou anotar Todas as sugestões Então é isso Espero de coração Que você tenha gostado Logo tem mais vídeo Logo tem mais conteúdo Tamo junto TRO 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma